O que é Jesus? A dor de Deus é o fim da minha história Faz o impossível acontecer Se me soltar, não me levantar E a dor de Deus é o fim da minha história Para me voltar, poderoso é A dor de Deus é o fim da minha história E a dor de Deus é o fim da minha história Faz o impossível acontecer A dor de Deus é o fim da minha história E a dor de Deus é o fim da minha história Para me voltar, poderoso é A dor de Deus é o fim da minha história Faz o impossível acontecer Se me soltar, não me levantar E a dor de Deus é o fim da minha história Para me voltar, poderoso é o fim da minha história E a dor de Deus é o fim da minha história E a dor de Deus é o fim da minha história Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus É o favor de Deus que abre portas É Ele que tem o poder para abrir para fechar qualquer porta Não importa se você chega fraco, querido É Ele quem te levanta Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus É o favor de Deus que abre portas Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus É Ele quem te levanta Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus É Ele quem te levanta Maravilhoso, Santo e Poderoso, Deus Maravilhoso, Deus Nenha Maravilhoso, Santo e Poderoso Ele quem te levanta Maravilhoso, Heen Maravilhoso, Santo e Poderoso!